Ok, muito obrigado, pessoal. Então, eu vou falar sobre esse nome chique aí, do solid aos ports and adapters, uma abordagem braseada em trade-offs. Então, eu acho que se tivesse um bingo de arquitetura, eu preencheria quase todos. Solid, ports and adapters, trade-offs. Não é, professor? Então, deixa eu ver aqui como é que funciona esse negócio. Opa! Mas, assim, para simplificar um pouco, a gente pode chamar essa palestra aí de solid pontos e contrapontos. É isso que eu quero trazer. O que é isso, para que serve e o que tem de ruim também em cada uma dessas coisas aí do tal do solid. Eu posso simplificar mais ainda e falar, solid, uma história. Eu quero contar uma história aqui, pessoal. Então, o que é uma história? Uma história é uma transformação dos personagens, de um personagem. Então, por exemplo, a história do Star Wars. Tem essa pessoa aí, quem é mesmo, pessoal? É o Luke Skywalker, né? Que morava lá num planetinho apacato e se transforma em um Jedi, cavaleiro Jedi, né? Inclusive, tem umas histórias aí com o pai e não sei o quê, né? Mas, então, uma vez, eu escrevi um livro, eu vou mostrar para vocês qual é esse livro. E me perguntaram uma vez assim, um livro técnico, ele tem história? Dá para contar uma história com um livro técnico, pessoal? Dá para contar uma transformação de algo? Levanta a mão aí, manda um sim aí no chat aí, pessoal, quem acha que sim? Ou manda um não quem acha que não? Dá para contar uma história, pessoal? Então, o pessoal falou que dá aqui, o presencial aqui. Então, o lance é, dá para você fazer uma refatoração, né? Um código, um estado que a gente considera ruim e aí a gente vai modificando ele, transformando, sem colocar nada novo, para ter um código no estado melhor. Então, pessoal, isso que eu quero contar, a transformação de um código. E quem vai contar essa história sou eu. Meu nome é Alexandre Aquiles. Eu sou engenheiro de software há 15 anos, ou mais, na verdade. Professor há uns oito anos. Eu sou líder técnico há dois anos, mais ou menos. E eu trabalho na Alura, mais especificamente na Alura, para empresas. E eu crio experiências de educação corporativa e programas de diversidade, equidade e inclusão, junto com a Alura e outras empresas, clientes que são empresas. Beleza? Eu sou escritor, é chique falar isso, mas eu escrevi um livro em 2014 de Git e GitHub. E esse ano, em agosto, eu lancei um livro que é o Desbravando o Solid. E essa é a história que eu vou contar aqui. Beleza? Então, quem que vai ser o protagonista dessa história que eu vou contar para vocês? Vai ser o Cotuba. O Cotuba, pessoal, para quem já foi para o noroeste do estado de São Paulo, é um refrigerante, uma tubaína. Beleza? Alguém já tomou Cotuba aí? Manda sim aí no chat, pessoal, quem tomou Cotuba. Eu acho que a maioria das pessoas não conhece, mas, enfim. No caso aqui, o Cotuba não é uma tubaína, é um gerador de e-books nos formatos PDF e EPUB, a partir de Markdown. Então, você escreve em Markdown e gera PDF e EPUB. Beleza? O Cotuba, o entregável dele, o que você vai rodar, é um zip. Dentro desse zip tem um shell script, um .sh, e tem um diretório Libs, que vão ter os jars. Vai ter o cotuba-cl.jar, o de cima ali dentro do Libs, e vários outros jars que são bibliotecas que a gente usa. O livro, em si, é um diretório com arquivos Markdown organizados em ordem alfabética. Então, 01 vai ser o primeiro capítulo, 02 o segundo capítulo, 03 o terceiro capítulo. E aí, o que tem dentro desse Markdown? Vai ter, por exemplo, uma hashtag é o título, duas hashtags é uma seção do capítulo. Então, é Markdown, pessoal. Não sei se vocês já usaram isso, mas ifem é uma lista, dois asteriscos é um negrito e underscore é itálico. Então, se eu rodar o cotuba.sh passando o diretório na opção "-d", e "-f", PDF, eu poderia gerar o EPUB, eu vou ter um e-book gerado. Beleza? Com os vários capítulos, cada capítulo vai ter seu título e tudo mais. Então, essas aqui são citações de séries aí, Breaking Bad, pessoal. Quem gosta de Breaking Bad? Então, é um gerador de e-book. É esse que é o nosso protagonista. Na verdade, não isso, mas o código do cotuba. E o código do cotuba, pessoal, é isso aqui. Então, é um arquivão que vai ter aí, deixa eu listar aqui. Se eu ficar listando aqui, eu vou ficar até amanhã listando o código do cotuba. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma resumida. É um arquivo main.java, que tem uma classe main e um método main, estático, e ele tem 246 linhas de código. Pessoal, vocês têm amor ou nojo desse código aí? Quem tem amor, levanta a mão aí. Manda um sim aí quem tem amor. Quem tem nojo? Então, dá aquela coisa assim, putz, tudo num arquivão só, 246 linhas de código. Não é tanto, mas não é bom. Teve uma pessoa que falou que gostou. Então, qual é o nosso objetivo aqui, pessoal, nessa história? É transformar para código de qualidade. E o que é código de qualidade? É código fácil de modificar, de manter, e o código mais fácil de entender também. Então, você compreender e poder modificar, adaptar as mudanças de negócio e mudanças de tecnologia. Beleza? Então, a gente precisa numa história de sempre alguém experiente para mentorar a gente. Então, por exemplo, o Luke Skywalker tinha um mentor, que era o Mestre Yoda. E a gente vai usar cinco letrinhas para mentorar. Então, o S, o O, o L, o I e o D. Quem criou essas letrinhas foi uma pessoa aí chamada Robert Martin, o Uncle Bob, que ela é meio polêmica, mas ele chama essas cinco letrinhas de princípios. Vem desse livro, já vinha de artigos e discussões na internet, mas vem desse livro aí de 2002, que é o Agile Software Development, Principal Patterns e Practices. E ele fala que, na verdade, é um compilado de dicas de pessoas experientes. Beleza? De mentores. Não é ele em si, mas de outros mentores que a gente vai usar. Então, e tem bastante crítica hoje em dia sobre o Solid. Então, vale a pena a gente estudar as críticas também. A gente estuda o que é o Solid e estuda as críticas. Essa vai ser a minha abordagem. Então, vamos lá, pessoal. Vocês estão preparados aí para essa história de transformação? Então, bora. Então, pessoal, Single Responsibility Principle é o S. Então, tem a ver com responsabilidade única. Então, tem essa história de única. Então, o que é fazer uma coisa? Então, o próprio Robert Martin, o tal do Uncle Bob, ele fala num livro mais recente que foi um nome ruim, que o pessoal não entende direito isso e que uma função deveria fazer uma coisa. Mas, então, sobre o que é esse Single Responsibility Principle? Então, é sobre um motivo para modificar uma classe. Uma classe deve ter um motivo e apenas um motivo para ser modificada. É isso de que se trata. O que é único aqui é o motivo para mudar. Beleza? E ele fala que ele cita, nesse livro de 2002, os autores Tom DeMarco e Melippe de Jones e fala da ideia de coesão. O que ele estava querendo dizer aqui é a ideia de coesão com esse princípio ou essa dica aí. Então, o que é coesão, pessoal? Vamos lá. Pensa aí nesse negócio. Uma obra de arte, que eu acho que foi em 2019, foi vendida por 120 mil dólares. E era uma banana grudada numa parede. Beleza? E, assim, uma banana fica grudada numa parede? Não fica, né? As coisas não pertencem juntas. Você precisa de algo adesivo. Você precisa de adesão para grudar uma banana na parede. E aí, pensa nessa outra coisa aqui. Tipo, essa cena desse filme, isso aí revela a idade, eu sei. Mas, Ghost, uma bela cena romântica desse filme. E aí, você tem uma bola de argila, outra bola de argila e você junta as bolas de argila e vira uma coisa só, vira um vaso. Beleza? Então, as coisas pertencem juntas. As bolas de argila pertencem juntas. Então, o nosso código tem essa propriedade também. Às vezes, coisas que estão separadas pertencem juntas. E coisas que estão juntas têm que ficar separadas. E aí, uma técnica que eu uso para trabalhar com coesão. E existem várias outras. Existem moldes de você buscar coesão, como o DAO, o controller ou vários outros. Mas, você olhar os seus importes. Eu chamo de ouça os seus importes. Beleza? Eu pensei que eu que tinha criado isso, mas tem um livro antigo aí, do Nat Price e Steve Freeman, que são os caras que criaram o JMOC, os primeiros frameworks de MOC aí. Mas, por exemplo, o que eu estou falando aqui com ouça os seus importes? Dá uma olhada nesse trecho da main. Tem um monte de importes relacionados com Apache Common CLI. Tem a ver com extrair. É uma biblioteca para extrair configurações de linha de comando, opções de linha de comando. Então, eu pego tudo isso e o código que usa essas classes e coloco no leitor opções CLI. Beleza? Eu faço a mesma coisa, por exemplo, para CommonMark. O trecho de código que usa o CommonMark, eu extraio para uma classe renderizador, Markdown para HTML. Eu faço a mesma coisa para o itext.pdf. Eu extraio o que usa o itext.pdf para uma classe gerador pdf. A mesma coisa para o epublib. Essa biblioteca eu extraio e aí ela vai para uma classe gerador epub. Então, uma classe era o main só. Eu continuo com a main. A main continua recebendo as opções de linha dos argumentos do comando. Só que aí eu tenho uma classe leitor opções CLI para extrair as linhas de comando. Eu tenho uma classe para renderizar Markdown. Eu tenho uma classe para gerar pdf. Uma classe para gerar epub. Eu tenho uma classe cotuba que aqui serve como um meio de campo. Ela seria, sei lá, um service ou um use case, alguma coisa do gênero. E aí ela cria um e-book que tem uma lista de capítulos. Beleza, pessoal? Então, uma classe virou várias e essas várias têm um motivo para ser modificada. Beleza? Então, vamos para o... Ah, claro. Falar dos contrapontos. Então, por exemplo, o pessoal compilando aqui o que o pessoal fala mal é um nome confuso. Responsabilidade única, mas é um motivo para ser modificada. Isso é ruim. Pode levar a você criar classes com apenas um método. Alguém já viu isso em código por aí? E está falando que está seguindo o single responsibility principle. Mas é porque o nome é confuso. E outra coisa é que os conceitos são vagos, pessoal. Então, responsabilidade é o quê? Coesão é exatamente o quê? Agrupar ao redor de mudança. Qual mudança? Então, são coisas vagas, de fato. Então, tem esses pontos aí. Na verdade, esses contrapontos que confundem a gente usar isso. Mas aí, vamos viajar do S para o D. Dependency Inversion Principle. Então, tem essa ideia de inverter dependências. Mas o que é uma dependência, pessoal? Essa setinha. Beleza? O uso de uma classe usando outra classe. Então, por exemplo, em código mesmo, esse aí é o código do Cotuba. Cotuba tem um método executa que cria um renderizador markdown para HTML, chama o método renderiza, passa no diretório e recebe uma lista de capítulos como retorno. Então, o Cotuba depende de renderizador. Depende diretamente. E o que que fala o Dependency Inversion Principle? Módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. Devem depender de abstrações. Então, tem essa história de alto nível e baixo nível. O que é alto nível, pessoal? São regras de negócio. O que é baixo nível? Mecanismos de entrega, detalhes de implementação. Então, eu vou com uma técnica aqui. Você usar LIBs e usar APIs são coisas de baixo nível. Uma LIB específica, uma API específica é coisa de baixo nível. Então, o Cotuba está dependendo diretamente de um renderizador que usa uma biblioteca de renderização de markdown, como o mark. Então, ela está dependendo de algo de baixo nível. Eu classificaria como baixo nível o renderizador e o Cotuba como alto nível. E aí, isso não deveria ser feito. Então, o que que eu faço, pessoal? Eu crio uma abstração e essa abstração é uma interface que tem um método renderiza, que recebe um path com o diretório e retorna uma lista de capítulos. E a renderizador, a classe renderizador, eu coloco renderizador, markdown para HTML, impiele. É uma classe que implementa. Seria o baixo nível, a implementação. E aí, o que eu faço é que Cotuba depende da abstração. E a renderizador impiele implementa essa abstração de renderizador, essa interface. Então, veja que as setinhas apontam sempre para a abstração. Não tem uma dependência direta de Cotuba para a implementação. Então, por isso que eu inverto as dependências. A coisa sempre vai apontar para a abstração. E o lance é, você não consegue criar uma abstração, você vai ter que, na hora de chamar em runtime, você vai ter que arranjar um jeito de ligar a abstração com a implementação. E aí, existem aqueles factories, e factory method, ou até dependency injection. Beleza? Eu faço uma factoryzinha aqui no meu código. Beleza, pessoal? Então, antes eu tinha uma dependência direta. E aí, depois eu classifico as classes em baixo nível e alto nível. E alto nível não vai depender diretamente do que eu classifico como baixo nível. Eu coloco abstrações no meio. Beleza? E aí, o lance é, isso parece familiar. O Design Patterns, aquele livro antigo da Gang dos Quatro e tal, ele fala, programe para a interface, não para a implementação. Olha só, ele já estava falando uma coisa parecida. Inclusive, é bem radical, porque ele fala que você não deveria usar instâncias, variáveis com instâncias de classes concretas. É bem radical isso daí, né? E aí, vem os contrapontos. Se eu seguir essa risca, eu vou ficar com muitas interfaces. E muitas interfaces com apenas uma implementação e com aquele sufixo impiele. Não sei se vocês já viram isso no código de vocês por aí, né? É bem comum, na verdade. E aí, tem essa coisa. Para que você cria uma abstração? Para reuso e para flexibilidade. E será que você precisa realmente dessa flexibilidade? E você realmente vai reusar esse código para alguma coisa? Então, pode ser desnecessária essa complexidade. Beleza, pessoal? Então, tudo que a técnica a gente usa tem os seus contrapontos. Beleza? Então, vamos lá para o Open Closed Principle. O Open Closed Principle, pessoal, ele tem essa coisa aí aberto e fechado, né? Como assim, né? Então, aberto para extensão, fechado para modificação. As classes deveriam ser abertas para extensão, fechadas para modificação. Não dá para entender isso, né? Então, tem um cara aí chamado Craig Larman, que escreveu um livro sobre o ML, meio famoso, e escreveu um livro sobre Agile também. E ele fala desse conceito, variações protegidas. Então, é a ideia de que você deveria proteger os pontos de flexibilidade, que você quer implementações alternativas do seu código, de trás de abstrações. E ele liga isso com a ideia do Open Closed. O Open Closed não é do Robert Martin, Uncle Bob. É de um cara chamado Bertrand Meyer. A gente vai falar um pouco sobre esse Open Closed original daqui a pouco. Então, qual que é a técnica aí, pessoal? É proteger implementações alternativas por detrás de abstrações. E aí... Então, pensa só. Eu tinha uma interface gerador PDF com apenas uma implementação, que é gerador PDF com itext. Que tem o método gera, que recebe ebook e não retorna nada. É void. E, na verdade, tem um efeito colateral, que é criar um arquivo. A mesma coisa para gerador epub. É uma interface que tem o método gera, que recebe o ebook e não retorna nada. E aí eu tenho a implementação gerador epub com epublib. É muito parecido, né? Então, eu posso criar uma abstração mais genérica. Gerador ebook. Que tem o método gera, que recebe o ebook e não retorna nada. E eu até crio uma factory aqui, que recebe um formato de ebook e vai decidir pelo formato de ebook se vai criar uma classe, que é o gerador PDF com itext, ou vai criar uma classe gerador epub com epublib. Então, ambas passam a implementar essa interface comum, que é gerador ebook. Beleza? Então, antes eu tinha uma interface para cada coisa de baixo nível. E aí, usando essa ideia do Open Closed Principle, eu crio uma interface gerador ebook que vai ter as implementações alternativas. Gerador PDF e gerador epub. E aí, né? Eu estou fechado para modificar aqui o Kotuba e a interface e eu estou aberto para estender. Eu posso criar uma geradora HTML. Eu faço isso, inclusive, durante o meu livro. E no caso da classe renderizador markdown para HTML, eu removo a interface, porque eu não preciso dessa abstração. Eu só tenho uma implementação. Não é um ponto de flexibilidade que eu quero para o meu sistema. Beleza? E aí, isso só vale para Java e classes e interfaces? Então, por exemplo, pessoal, será que em Lisp, em uma linguagem funcional, dá para você fazer coisa parecida? Então, tem um livro chamado SICP, que ele fala de procedimentos de interface. E os procedimentos de interfaces ajudam você a manter a flexibilidade e considerar implementações alternativas. No fim das contas aqui, o mecanismo é diferente. Ao invés de classes, interfaces e tal, são funções. Apenas funções. Só que a ideia é a mesma. Você ter abstrações e implementações alternativas. Beleza? Mas o Open Closer de original, ele é um pouco diferente, na verdade. Ele vem de um livro de... Essa segunda edição é de 97, mas, na verdade, vem de um livro de 88 de um cara chamado Bertrand Meyer. E ele fala aqui que, aberto para extensão e fechado para modificação... Fechado para modificação é você compila, você entrega e você usa, deixa disponível para alguém usar. Então, é como se você fechasse um JAR, uma DLL no mundo Java, .NET, né? Então, tem a ver com plugins, na verdade, o Open Closer original. E aí, a ideia seria assim, eu tenho meu Kotuba CLI.jar, meu Kotuba, e eu forneço uma interface plugin. Essa interface plugin, ela é aproveitada por plugins. Então, por exemplo, eu poderia ter um plugin de tema, que ele muda o estilo do PDF gerado. Beleza? Então, uma empresa, ela pode ter o Kotuba CLI.jar, e aí ela cria o seu próprio JARzinho de plugin, e muda o estilo do PDF. Então, pessoal, essa aqui seria a tema Paradiso. A empresa chama Paradiso e teria o tema dela. Então, eu tinha esse estilo de PDF, né? E aí, a presença de um JAR no Libs lá, né? Eu adicionar um JAR, a simples presença de um JAR, modifica o estilo. Com o plugin, eu coloco esse estilo aí, todo sublinhado e tudo mais. Beleza? Então, como é que funciona isso no mundo Java? Você tem uma ideia do Service Loader API. Você cria uma interface que é chamada de Service Provider Interface. É uma interface normal. Beleza? Aqui, nesse caso, eu crio essa interface chamada plugin, com dois pontos de extensão. Um é após a renderização, que recebe um HTML e pode modificar o HTML do livro. E após a geração, que executa algo depois que o livro foi gerado. E aí, pessoal, como que eu faço para carregar as implementações? Vamos dizer que tem alguém que implementa essa interface plugin. Eu faço assim, ServiceLoader.load. E aí, essa chamada vai vasculhar os JARs, né? O ClassPath. E ele vai vasculhar os JARs buscando as implementações dessa interface plugin aí, da Service Provider Interface. E, no lado de quem vai fornecer, vai implementar essa interface, é só simplesmente implementar uma interface, mas precisa criar no projeto um arquivinho especial, que é no diretório meta-inf services. E aí, você vai ter um nome do arquivo que é o nome da interface. E aí, você tem que colocar dentro desse arquivo o nome da implementação. É o FullyQualifiedName que a gente diz no Java, que é tipo o nome do pacote e o nome da classe. E o Java em si é cheio de plugins. Então, o driver do JDBC, ele é um plugin. O PersistenceProvider do JPA é um plugin. ServiceContainerLisionizer do Servlet aí é um plugin. Beleza? Toda essa coisa de pontos de extensão, aberto para extensão, fechado pela modificação, será que tem algum contraponto, pessoal? Então, tem, na verdade. Às vezes, você está colocando uma flexibilidade que você não vai usar. E aí, o seu código fica complexo desnecessariamente. Tem uma coisa da Sandy Mats, que ela é do mundo Ruby, na verdade, mas é bem interessante, que é que você, às vezes, vai querer fazer essas abstrações para evitar a duplicação de código. Só que aí, a abstração não encaixa direito. Então, duplicação é mais barato que você colocar a abstração errada. E tem um cara chamado Ted Camins, que ele fala que isso só faz sentido se você realmente não consegue mudar o código. Se você puder mudar o código, seu código devia ser aberto para modificação. Beleza? Não precisa de extender, você pode ir lá e mudar. Mas isso faz sentido para as fronteiras do seu sistema, quando você usa APIs externas e softwares externos. E aí, pode fazer sentido você ter essa ideia de extensibilidade. Beleza? Então, a gente foi do S para o D, depois voltou para o O e agora vamos para o L, pessoal. L de Liskov, Substitution Principle. É uma coisa assim, subtipos devem ser substituíveis pelos seus tipos base. Isso é que o Robert Martin fala desse jeito. Vamos lá para o original. O original fala assim, se cada objeto A1 do tipo S tem o objeto A2 do tipo T para cada programa P... Então, é uma linguagem meio matemática. Esse é o paper original da Barbara Liskov, que fala sobre essa coisa de subtipagem. Ela chama de behavioral subtyping. Na verdade, hierarquia de tipos. Ela dá um exemplo, uma ideia mais intuitiva, que é a seguinte. Um subtipo deve fazer tudo o que o supertipo faz e pode colocar coisas a mais. Basicamente, não deve fazer coisas a menos que o supertipo. Beleza? Então, ela dá um exemplo. Ela dá um exemplo que um conjunto não é um subtipo de uma lista. Porque, num conjunto, você adiciona um elemento duas vezes e ele vai adicionar apenas uma vez. Numa lista, você adiciona duas vezes e vai ficar duas vezes. Então, o comportamento do programa é modificado. Então, é a subtipagem comportamental. O comportamento do programa deve permanecer quando você usa os subtipos. Beleza? E assim, eu faço lá um plugin que é de estatísticas. E nesse plugin de estatísticas, eu crio um negócio que conta as palavras. E aí, eu faço um negócio que estende treeMap. Então, eu estendo essa classe treeMap, que é uma classe lá que vai ter uma estrutura chave-valor, né? Palavra e contagem do número de vezes que ela acontece. E aí, eu estendo. É isso que eu quero. Só que assim, eu não quero dar suporte ao clear. Não quero dar suporte ao putAll. Eu não quero dar suporte ao remove. Então, várias dessas métodos que eu não quero dar suporte, eu coloco... Se alguém chamar, eu coloco unsupported operation exception. Isso não é um bom sinal, pessoal. Porque você está desligando o comportamento da mãe. Você está quebrando a ideia de fazer tudo o que a mãe faz. E mais um pouco. Então... E tem esse negócio. Quando eu aprendi Java, eu pensei que a melhor coisa aqui é essa tal de herança. Mas aí, eu fui estudar no design patterns. Eles falam, favoreça a composição à herança. No effect Java, o cara fala, prefira a composição à herança. Mesmo no effect Java, o cara fala assim, faça um design... Enfim, ou você faz pensando em herança, ou você proíbe. E daí você pode colocar o final lá para proibir a herança. Então, pessoal, são técnicas milenares de você proibir a herança, na verdade. Tipo, você não deveria usar a herança. Ou deveria usar muito pouco. Então, o que é esse negócio de composição? É você usar. Ao invés de você estender um tree map, você usa um tree map. Você instancia com um atributo. Você vai lá e quem instanciar a contagem de palavras vai instanciar um tree map. E aí, isso fica, inclusive, fechado ali dentro, encapsulado ali dentro. Ninguém precisa saber que você usa um map. É um tree map. O Java quebra essas coisas. Por exemplo, o properties, que é pra gente pegar arquivos de configuração, ele estende hash table. E aí, na documentação, ele fala, ah, tem alguns métodos aí que eu fortemente desencorajo você chamar. Pô, é complicado, né? E, na verdade, é uma falha de uso de herança aí, né? Mas, assim, não é só herança de classes. Implementar interfaces também tem esse problema. Então, eu tenho a interface plugin que ela tem dois métodos. Após geração e após renderização. Mas, por exemplo, na minha calculadora de estatísticas, eu quero que seja feito só no final, após a geração do e-book. Não após a renderização de cada capítulo em HTML. E aí, eu posso lançar um unsupported operation exception. Mal sinal. Eu tô implementando uma interface pela metade, né? Então, contrapontos, assim, sobre essa ideia de subtipagem comportamental, eu não sei, na verdade, não encontrei nenhum. Agora, o que eu tenho contraponto é sobre o código que eu fiz lá, aquela interface plugin. Enfim, só um detalhe aqui, pessoal. Barbara Leskov, a gente conhece muito pelo L do Solid, né? Mas é uma grande cientista da computação, que fez muitas coisas e ganhou um Turing Award, que é como se fosse o Nobel da computação, né? E o I, pessoal? Então, a gente falou de quase tudo, falta o I. Então, interface segregation principle. Tem uma definição útil, mas incorreta, que é eu usar a ideia de coesão para interfaces. Então, ao invés de eu ter uma interface plugin, que tem dois métodos, eu poderia ter duas interfaces mais focadas. Uma para ao renderizar HTML e uma para ao finalizar geração. Então, eu quebro uma interface e duas. Elas ficam mais coesas. E, ao finalizar geração, a calculadora de estatísticas implementaria essa e não precisaria se preocupar em dar unsupported operation exception. Então, a falha lá do Leskov, na verdade, era uma falha de coesão, né? E a mesma coisa para ao renderizar HTML. Se eu quero só chamar algo que é feito ao renderizar HTML, eu só faço, só implemento essa interface específica. É uma definição útil, só que não é o que o Robert Martin falou, na verdade. Mas coesão para a interface é coesão, no fim das contas. Então, seria a mesma coisa que o single responsibility, talvez. O que é o interface segregation principle, pessoal? Clientes não devem ser obrigados a depender de métodos que eles não usam. Então, calculadora de estatísticas implementa ao finalizar geração. E aí, esse método aqui, após geração, recebe o ebook. Isso aqui está em um plugin. O plugin é um código de terceiros, que você nem sabe quem que fez. E aí, você pode chamar setters, porque o ebook tem setters. Então, isso é uma brecha para a pessoa avacalhar com o seu sistema. Chamar um setter de onde deveria. E aí, o que você pode fazer? Você pode criar uma interface que segrega os setters e só expõe os getters. Então, seria uma interface ebook só para leitura, por exemplo. E o ebook implementaria ebook só para leitura. Tem getter, tem setter, tem atribut, tem tudo. Só que, na minha calculadora de estatísticas, eu mandaria o ebook só para leitura, que só tem os getters. E aí, não teria como essa pessoa chamar os setters. Então, eu crio uma versão, uma mascarazinha mais simplificada, menor, com uma menor superfície de contato para o código externo. Beleza? E aí, tipo, o estatísticas ebook seria um outro já. Ele só enxergaria o ebook só para leitura. E os capítulos só para leitura. Não enxergaria as classes originais. Essa é a ideia de segregar a interface. Você colocar uma interface para segregar e limitar e minimizar a superfície de contato de um código. Só que aí, nesse caso específico dos setters, eu poderia nem ter setters, na verdade. Usar imutabilidade. Beleza? É uma ideia. Então, contrapontos sobre interface segregation, pessoal. A raiz do problema é uma falha de coesão, no fim das contas. Então, a gente está atacando o efeito. Então, por que aconteceu isso? Na verdade, é útil só quando você não pode alterar o código original para quebrar o código original. Então, tem um código que faz muita coisa, você não pode decompor ele em várias classes e tal. Você pode usar essa ideia de colocar uma interface para segregar e minimizar o que é exposto desse código. Beleza? Então, a aplicabilidade do interface segregation é bem limitada. Bacana? E aí, eu tinha falado assim, do solid aos ports and adapters. Tem um nome aí, pessoal, que é arquitetura hexagonal. Arquitetura hexagonal. Isso aqui é uma arquitetura hexagonal. Isso aqui é o James Webb Space Telescope. Está vendo as fronteiras do universo. Isso aqui é uma arquitetura hexagonal. Agora, o nome arquitetura hexagonal não faz muito sentido. Por que é hexágono? Seis lados aí, sei lá. E por que arquitetura, na verdade, tem a ver com a maneira como a gente organiza o código? Seria mais design, né? Então, não é bom esse nome, arquitetura hexagonal. Então, o nome melhor é ports and adapters, ou conectores e adaptadores. Vou te mostrar aqui uma arquitetura de conectores e adaptadores, pessoal. Alguém tinha isso em casa, na sala de casa? Tinha um amplificador que era o núcleo do sistema. Aí você plugava coisas de entrada, tipo uma fita cassete para você ouvir o Mamonas Assassinas. Uma vitrola lá para você ouvir o disco da Xuxa. E uns dispositivos de saída, tipo umas caixas de som. Então, isso é conectores e adaptadores, ports and adapters. O USB também é ports and adapters, conectores e adaptadores. Tipo, você pluga no USB um aspiradorzinho de pó, um ventiladorzinho, uma geladeirinha e até pendrive também dá para você colocar. Então, o lance é, eu quero código flexível como um sistema de som ou como USB para o meu código. Será que dá para fazer isso? Então, vamos pensar assim. Eu tenho essa arquitetura de três camadas. Vocês já ouviram falar disso, pessoal? Você separa a camada de interface de usuário, camada de negócio e camada de persistência. A interface de usuário aponta para negócio e o negócio aponta para persistência somente. Se a gente fosse classificar, negócio seria de alto nível. É aquela definição, alto nível é negócio. E o i, interface com o usuário, é baixo nível, é detalhe de implementação. Baixo nível dependendo de alto nível. Até aí tudo bem. Só que aí, nessa arquitetura em três camadas, alto nível passa a depender de baixo nível. E segundo aquele dependency inversion principle, você não deveria ter alto nível dependendo de baixo nível. Deveria depender de abstrações. Então, o que a gente pode fazer é inverter a coisa aqui. E aí colocar uma abstração na camada de negócio que é implementada pela camada de persistência que é de baixo nível. E aí você vê que as setinhas apontam sempre para o núcleo que é o negócio. Então, tem essa coisa de as setinhas apontar sempre para o núcleo. Para o núcleo comum que tem a ver com as regras de negócio. Então, é isso a ideia de conectores adaptadores. Simplificando, é isso. Só que aí você pode expandir. Então, no meu caso do Kotuba, eu tenho um core que fornece, por exemplo, uma abstração que é gerador ebook. E aí tem o módulo gerador epub, gerador pdf, gerador html. Beleza? Kotuba epub, Kotuba pdf, Kotuba html. E tem duas interfaces de entrada, que tem abstrações para a interface de entrada. Aí tem a interface de linha de comando e a interface web. Então, eu tenho um núcleo comum, eu tenho duas interfaces de entrada e três interfaces de saída. E eu vou plugando, eu posso plugar gerador mob, por exemplo, para aquele negócio do Kindle. Eu posso colocar uma interface mobile. Então, eu posso colocar novas portas de entrada e portas de saída. Beleza? O lance é, era um main só. E eu cheguei nisso e aqui é uma arquitetura multimódulos. Módulos Maven, aqui no caso. Talvez eu tenha ido longe demais nessa transformação, beleza? Então, isso pode ficar como um contraponto aí. Às vezes eu compliquei demais. Mas seria o nosso ponto de chegada. Então, vamos voltar para aquela ideia das três camadas. Então, eu tenho a camada de persistência e uma das vantagens é que eu posso trocar a camada de persistência. Será que mesmo dá para eu trocar, pessoal? De posto de, por exemplo, para DynamoDB, que é completamente diferente, é outro paradigma de banco de dados? Então, tem esse tweet aí do Marajá dos Legados, meu amigo Rafael Ponte. E ele fala aí, você coloca uma camada de indireção, que é uma abstração, para colocar local versus remoto, síncrono versus assíncrono, transacional e não transacional. Stateful e stateless. Isso é perigoso. Beleza? Você está, às vezes, se enganando que, com essa abstração, você consegue trocar essas coisas. Então, a sua flexibilidade, às vezes, não é verdade. Beleza? Isso é um contraponto. Bacana? Outros contrapontos de uma arquitetura semelhante a essa da Portisane Adapters, que é um pouco mais específica, é a Clean Architecture. Tem o Hipsters, tem o Alberto Souza, que é o Dev Eficiente, e tem o Spaces que eu toquei, fui host lá em agosto, que é o Clean Arc Morreu. É só uma provocação marqueteira, mas ouçam lá o que o pessoal tem a falar positivo e negativo sobre essa arquitetura, Clean Architecture. Beleza? Então, meu livro é esse aí, pessoal. Práticas Avançadas para Código e Qualidade Moderno, Desbravando Solid. Me manda uma DM que eu te arranjo um desconto. E meu Twitter é Alex Aquiles, LinkedIn é Alexandre Aquiles. E é isso.